Eu tenho aqui comigo uma lista de vídeos com pouca lógica São 9 vídeos E o Youtube colocou eles em uma ordem Com mais lógica e menos lógica Ou seja, eles não fazem sentido nenhum E a gente já começa com o Trail Chambers Que é a nova estrutura do Minecraft 1.21 E por que que isso daqui não tem lógica? Eu já quero dar uma olhada por causa disso Tá, beleza, tem a Alex ali colocando um netherite Meu Deus do céu Mano, olha só que apareceu Ué, como assim? O que que aconteceu, velho? Matou a Alex e voltou Gente, vocês viram que era uma estrutura gigante Tá, mas continuando, a estrutura se foi Mas o que que esse Steve tá fazendo? Ele tá ali com a nova arma do Minecraft E tá ali na nova estrutura, beleza Caiu ali em cima, ué, calma aí Ele matou a estrutura? Como assim, mano? Tá, beleza, ele tá ali agora Colocou um sapo, normalmente quando tem Sapo, é, eu já sei, o sapo sempre Sempre vai engolir qualquer coisa Que ele vê pela frente, inclusive a Alex Ué, o spawner também, mano, o que que tá acontecendo? Ah, e lembrando que esse daqui é apenas o primeiro vídeo Tá, beleza, tá ali na nova estrutura Junto com os Breezy, né? Que também é um novo mob E mano, tadinha da Alex Tá presa ali A Alex que sempre dá ruim com ela Nunca dá bom, de verdade Eu espero um vídeo que dê bom com a Alex Mas ela tá presa ali, não consegue tá saindo Mas beleza Até agora tem bastante lógica esse vídeo, né? Até porque nas novas versões Olha, ele não tá conseguindo abrir ali o spawner Uou, 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 calma aí Eu acho que não é assim que funciona, viu? A não ser que o Minecraft soltou uma atualização nova Que a gente não sabe Mas beleza, agora... Ué, calma aí O Dream, mano Como que o Dream apareceu aqui do lado? O Dream só surgiu na tela E, enfim, né? Conseguiu bastante... Uou, uou, calma aí Eu acho que essa massa aí tá um pouco gigante Não tá não, mano? Olha o tamanho dessa ferramenta Mas beleza, um novo spawner Mano, um monte de esqueleto Virou apenas um esqueleto gigante Que, enfim, matou ele na hora Mas agora, esqueleto gigante Contra ferramenta gigante Essa daí eu quero... Mano, o cara foi... O cara foi voando Mas agora ele tem ali uma poção É... Envenenada Tá, beleza Ele jogou ali no porco Nada aconteceu e... Ué, ué Agora eu não entendo Bom, aparentemente ele tá jogando A mesma poção na Alex E vocês sabem muito bem O que vai acontecer com a Alex, né? Bom, vamos jogar a flecha nela aí E morreu... Nossa, veio um tanto de slime, mano Tá, isso daí foi legal Caraca, que bizarro Mas tá ali novamente no spawner, né? Mostrando a nova estrutura do Minecraft Uou, 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 uou Tá, isso daqui seria um bom boss no Minecraft Pô, eu confesso que o primeiro vídeo até que fez um pouco de sentido Então 80% de lógica pra ele Então saímos desse direto para o próximo Tá, uma coisa que eu tô percebendo é que tem um sapo e um Enderman Se esse sapo engoliu o Enderman, você vai ter que comentar nesse vídeo Então vamos lá, 3, 2, 1, bora ver qual é que é Ela tá chegando perto Nossa, mano Tá, eu não esperava ele engolir de... Ah, não Calma Esse vídeo já tá ficando muito sem lógica Por que que eu... Mano, surgiu um urso no meio do nada junto com o Steve Tá, beleza Vamos só ver o que vai acontecer O Steve sai daí que vai explodir? É, não vai não Tá, ele tá segurando um urso gigante Totalmente esticado Que na real esticou um slime que ficou gigante E agora... Tá, ele só pulou e foi embora Ó, tem uma aranha ali que é a coisa bem comum do Minecraft Cara, eu vou ter que baixar a porcentagem desse vídeo Já tá muito, muito aleatório comparado ao outro Uou, uou, calma Que que tá acontecendo? Mano, o cara ficou calvo? Não, não, não Não gosto de calvo aqui no meu vídeo não, mano Trate de arrumar um cabelo aí, véi Ó, a porta tá girando que nem maluca A galinha chegou e foi embora Tá, eu tô esperando a Alex Até agora ela não apareceu Será que ela vai aparecer nesse vídeo? Tá Vocês entendemos isso? A galinha foi e foi pro sol E voltou simplesmente com um frango Todo assado Bom, agora o calvo pegou... Não, na verdade o frango pegou o calvo E botou no forno e saiu rolando Tá, o que que vai sair daí de dentro? Ah, tá Ele ficou queimado, né? E virou um carvãozinho, o Steve carvão calvo Mas aí beleza, né? Todo mundo que chegar nessa porta Simplesmente vai voar e muito Cara, eu tenho que confessar que eu tô me divertindo com esse vídeo Ih, Arongoli, o que que será dessa... Ué Ué, ué, ué Calma assim O Arongoli virou o Village e o Village virou o Arongoli Esse vídeo realmente a lógica dele tá caindo por terra Mano, ó, vocês viram? Se liga só, mano A Alex tá bem ali no cantinho do vídeo Eles acham que eu não reparei não Mas aparentemente ela tá de boa Não vai acontecer nada com ela Bom, a cama... É, a cama virou o Steve Finalmente, né, Steve? Agora sim, você tá ali com o cabelo E a Alex chegou Ela tá fazendo a coisa mais normal do mundo Cara, não tem coisa normal pra Alex, né? A gente vai sempre percebendo isso Mas daí foi legal Colocou um funilzinho e... Mano, que bloco de slime é esse? É que o bloco de slime é antigo do Minecraft? Tá com uma textura bem diferente Mas, enfim, nada é normal nesse vídeo Ó, chegou a Lhama Dá um tapinha na Lhama Ela vai cuspir em você, rapaz Nossa! Ele rebateu o cuspe da Lhama, mano Que nojo! Tá, mas beleza Chegou, Steve ali junto com o seu Phantom Pra explodir E agora tem um burro Ih, rapaz O burro não tá muito legal não, hein? Rapaziada, melhor vocês fugirem daí Que esse burro tá esquisito Ou não, né? O burro só foi embora Agora invertemos o valor E deixou a galinha gigante Cara, esse vídeo... Mano, eu tô surpreendido com ele Tá, tá beleza Tá ali com o ovinho Ué... Mas por quê? Depois dessa bagunça toda Por que não tá pegando algumas cenorias, né, Steve? Então pega... Uou, eu acho que não é assim que pega o negócio, não Mas só alimenta esse coelho Só as orelhas dele ficou gigante, velho Olha isso, que da hora Tá, agora o que ele quer fazer? Tá batendo bastante ali no sino Pro... Ah, pro coelho ficar maluco Que isso, mano? O... O sapo, eu acho bom você pegar aquele coelho, não é mesmo? Mano, esse vídeo tá uma loucura aqui só, velho Olha, o sapo tá rolando Mas matando todas as estruturas Tá, a casa simplesmente falou Eu não, mano Tô fora, velho Ele quebrou as pernas da casa Ih, rapaz O que que tá acontecendo? Tá, creio eu que esse é o local mais comum, né Onde ele tá ali pegando só uns acholotes É, nem tanto Mas deu pra gente perceber Até que tá tranquilo Ali na caverninha, de boa Só dando aquela minerada, ó Pegou uma traça, pegou com a mão Matou a caverna, né Literalmente matou a caverna Ah, ele tá usando o bone meal Pra tá acendendo o creeper Tá Creio eu que isso não tem lógica Então por isso eu vou colocar 50% de lógica aqui nesse vídeo E a gente já vai direto pro próximo Que promete ser uma loucura aqui só Então bora ver qual é que é Tem ali o chimizão de boa Ué, calma aí Ele pegou as nuvens Tá, já começou diferente Pegou as nuvens junto com o feito Deu pro feito, engolir E ele virou uma bolota O que que é isso? Ele virou um balão Tá, beleza É só um balão Tá, tranquilinho Tá, de boa Com parado ao último que a gente viu Tava bem maluco É, tá Esse daqui tá ficando maluco também Tá, de boa O Steve e seu amigo ali, ó De boinha, tranquilinho Jogando Minecraft Mano, que mundo é esse? Tipo, literalmente não tem nada no mundo Só um monte de gelo Ó, mas ele pegou um peixe Vai dar ali pro Ah, que fofinho O urso comendo ali o peixinho E agora ele cresceu Tá, de boa Uou, uou Calma aí Não faz discurso não, cara Tá, esse Steve é maluco A gente já viu esse urso esticado antes Acho que foi daí que surgiu a ideia Mas beleza Nesse mundo esquisito Todo de gelo Ué, eles deram a volta no mundo O que é isso? Tá parecendo aquele joguinho da cobrinha Tá ligado? Curtou o urso no meio Curtou o urso no meio Tá, agora o Steve voltou Pra ver qual é que é Ué Tá Então beleza Ó, vai dar aquela alimentada no coelho Alguma coisa vai Uou, eu acho que não é assim Que alimenta o coelho não, viu Mas, é Enfim, só leva ele Jogou várias e várias poções Do cavalo Pra ele virar um pônei Ou seja, o cavalo rebaixado É Não sei se é assim Que um pônei anda no Minecraft E nem muito menos da vida real Mas tranquilo Uou, eu não tô percebendo Que esse boneco tá meio cabeçudo Não tô Ah, é porque não era um boneco de neve, né É, o agongole o vestido Agongole O que você tá fazendo aí, rapaz, maluco? Olha, ele vai pegar ali Ué, ué Que parada é essa, mano? Ele colocou um respawn ali Taca nele, toma Tá, esse bicho tá legalzinho Bom, pegou ali os drops, né Como um ferro e também uma cabeça de abóbora E fez um golem pela metade E é claro, esse golem vai sair matando todo mundo como sempre Sai rolando, 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 rolando Ih, rapaz, chegou Chegou Corre daí Corre daí, Steve Como assim, mano? Ih, tá chegando Os dois viraram o elevador Ah, agora é só quebrar, né O agongole, o agongole feito de ferro mesmo Com a picareta você quebra Não vê o tanto de ferro Tá, eu queria realmente que isso daí existisse dentro do Minecraft Seria muito mais fácil Tá, ele tá com uma torreta gigante Que pra, é... Tá, muitos raios Mas pra que esse raio? Ah, abriu um buraco Tá, será que isso daí leva até uma caverna especial Ou algo do tipo? Ele pisou em cima, foi do... Ué, ué, por que que o Steve sumiu? Meu Deus, virou a Blade Aranha Bom, beleza Pegou a carne podre E tem um esqueleto ali esperando Ué, o esqueleto não vai atirar uma flecha nele, não? Tá, beleza Até que faz um pouco de sentido isso, né Deu uma carne podre E... Pra um esqueleto Mas tranquilo Agora atirou as asas do morcego Pra tá liberando mais uma nova passagem Dentro da caverna Tá, tem água E lava Mano Que? Ele pegou a lava na mão, mano Tá nem aí Fez um paredão E agora fez um portal Tá, beleza Tudo tranquilo por aqui, né Ah, tá Isso não é normal, mano Por que que surgiu um guixe? Tá, é sério Esse vídeo já tá começando a fritar a minha mente Tá, conseguiu ali um pouquinho de Blaze Pra tá atacando... Hum... Eu não sei vocês Faz sentido? Não, não faz Mas foi legal Ah, aquele coelhinho lá Que ele colocou a vara com cenoura na cabeça dele Agora cresceu Pra onde que ele foi? É, mas o que que ele tá tentando vazia? Ah, é pra sair da caverna, né Pra dar aquele pulão E agora são dois Steve's em cima de um coelho gigante Eu tenho certeza que você nunca viu antes E muito menos eu, mano Vai, rapaziada Vamos lá Vai zerar o Minecraft ou não? Ah, o coelho agora Em vez de perseguir a cenoura Ele vai perseguir a Stronghold? Creio eu que seja isso Faz sentido, não? Vai, coelho Sai Claro, porque que as coisas não podem ser normal nesse vídeo, mano Sempre tem que sair tudo... Blá, 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 blá Foi beleza Foi ali Matou uma estrutura Sempre tem que matar uma estrutura, né Senão não são eles Passou até mesmo debaixo da água Por famos biomas Até chegarem finalmente na Stronghold Vai ter uma Stronghold aí embaixo, né Rapaz do céu Tá, beleza Ah, ele tava com a nuvem no inventário dele Ah, até que faz sentido, né Pra você pisar fofo Aí, tranquilinho Pisou na nuvem de boa Ih, rapaziada Tem muito mob ali Ah, chegou o Arongole por ali E... Ué, o que aconteceu? Deixa eu ver Tá, né Explodiu Ih, rapaziada Como que vai fazer pra completar esse portal aí? Tá, colocou um Enderman Jogou Bom, eles fizeram uma espécie de ritual ali E deu certo Mas agora tá na hora desses dois aí Zerar o Minecraft Eu tô bem curioso de como que eles vão fazer isso Pegou ali uma picareta gigante Ah, foi o Feintum Cara, o Feintum tá matando todo mundo nesse vídeo Foi... Foi até que fácil Vídeo sem sentido nenhum Mas eu vou colocar apenas 40% E já vamos direto pra esse próximo Chegou a vez do Panda Então vamos lá Pandinha aí, bonitinho Ô, ele tá comendo papagaio agora, cara Por que você trocou isso? Tá O Panda criou asas Saiu voando por aí Livre, livre, livre Ué, tem mais coisa voando? Tem uma Jaguatirica pegando um Creeper Mano, alguma coisa vai acontecer com essa galinha Essa galinha aí não tá à toa Tô falando Essa galinha tá muito... Esquisita? Tá, eu já vi algumas pessoas colocando uma galinha no ombro Mas agora pegando uma árvore com ela Eu acho bem difícil Que isso, mano? Ele tá quebrando uma árvore usando uma árvore Tá, mas eu tenho que confessar que até agora tá bem normal, né? Nada bizarro Tá Eu retiro o que eu disse Isso daqui é bem bizarro Cara, por que aquele porco? Ué, calma aí Cara, na tabela periódica eu acho que isso daí é o urânio Creio eu que seja isso E é totalmente tóxico E... É, pegou uma radiação louca Que a ovelha virou um sniffer Mano Ele cheirou o sol Cheirou tanto que ficou de noite Que isso, mano? O bicho tá até brilhando Tá chegando agora um zumbizinho que tá pegando fogo Não sei porquê Porque tá de dia, né? Ou de noite, no caso Tá, um frango Deu frango Tá, beleza Tranquilo Até agora é só bagunça, né? Mas se colocar a radiação no frango frito Vira uma galinha A galinha morre Aí depois vira uma vaca Tá, radiação assim A gente sabe que não é muito legal, né? Ué, ué Que... Que... Que tá acontecendo? Mano, cachorro gigante Ai, Steve Eu acho bom você não pegar esse bloco Tá bem radioativo Ah, mano Ele matou o cachorro Que isso? Coitado, mano Tá, mas beleza Colocou ali o baúzinho em cima do burro Ô, mano Tá muito pesado Tá Esses dois aí só tão vazando maldade, mano Eles tão malucos Comeu água, né? Que não tem como comer água Mas ele comeu água E agora ele vai criar um portal Eu acho que aparentemente é isso Ou não? Tá, deixa eu ver Tá, ele criou um portal bem esquisito Mas criou Tá, esse daí foi bizarro Já entrou Belezinha Eles vão parar, obviamente, no Nether, né? Mas... Tá Pararam no Nether Como esses vídeos são malucos Eu pensava que ele ia parar em qualquer outro lugar Tá, mas agora ele montou em cima de um Wither Skeleton E tá surfando Até que faz muito sentido, não? Quer dizer, é... Não dessa maneira Mas, enfim Ele não pega fogo, né? Então, beleza Agora... Tá Retiro o que eu disse Que maluco isso é essa, mano? Tô usando o negócio como se fosse... É... Sei lá Pra escalar um elevador muito louco Cuspiu água no Wither Não, calma Isso não é um Wither Era um Blaze que virou um Blaze de Obsidian Tá, já foi pra parte onde eles estão saindo do Nether, né? Já fizeram muita bizarrice Agora estão na vila ali Ô, calma aí, mano Esse sino aí É... Calma Ele juntou muitos villages Criou uma roda de villages pra tá matando o Arongole Tá, pegou o gatinho Ah, não Alarga esse gatinho Deixa o gatinho em paz Tá Uma ponte de gatos é até que interessante Mas por que que tem um cavalo em cima de uma casa, hein? Acho que, querendo ou não, essa foi a coisa mais normal que eu vi nesse vídeo Tá, mas agora bateu a curiosidade Aonde que eles estão indo? Ó, se liga só Eles estão no deserto Estão andando, hein? Será que vão parar num local especial? Estão até em cima do mar Ué, é... Calma Parou Parou E agora, rapaziada? O que que vocês vão fazer aí, hein? O que que tem de novo por aí? Tá, eu estive caindo Não quis nem saber Calma aí, não tinha uma água ali embaixo? Ah, tem um LA ali que pegou um monte de coisa Ué, pegou um bloco bugado? Uou, uou, uou Calma aí, que isso? Ah, ele pegou todos os blocos que ele jogou ali Novamente, uma passagem secreta Sempre tem uma passagem secreta Só que dessa vez É direto até Stone Road E já chega diretamente ali pro portal Que... Uou, ele deu uma diminuída no portal, véi Isso daí é muito aleatório Tá, ele fez o portal invertido, né? Mas se funcionou, é o que importa Chegando aqui Será que eles vão zerar o Minecraft da mesma vez que antes? Não Pelo visto, não O cara já pegou uma Shulker E agora, o que que ele vai fazer? Ele vai jogar essa Shulker no Ender Dragon? Tá, o Shulker tá começando a atacar o Ender Dragon Que foi maluquice Agora o Ender Dragon É, é, pegou levitação, né? Tá voando Ué, calma Zero Minecraft? Só foi isso, sério? Tá, é... Esquisito Bem sem noção Então eu vou colocar 30% de lógica Vamos dar uma olhada no próximo, hein? Bom, esse daqui já começou bem normal Ele tá quebrando ali algumas pedras E... Tá, beleza Eu achei essa pedra aí Não quer ser quebrada não, hein? Tá lá, tá ali rolando Mano, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Tá, o Steve e o amigo dele Já chegou aqui nem maluco, né? Ué, ué Que que é isso aí? Tá, beleza O Steve virou um cavalo Que agora está em pé E, mano, ele tá muito esquisito É sério Tá me deixando muito engraçado De novo, tem um coelho gigante Que deu um pulão Pô, meio do nada Tá, esse coelho vai voltar Aparentemente não Não voltou A cabra só passou voando Tá, beleza Até agora tem coisas muito aleatórias Mas... Até que fazia um pouco de sentido Eu não sei vocês Ou será que eu tô ficando maluco? Bom, tem o Steve normal E o Steve esticado O Steve esticado já pegou ali Sua tesoura e vai direto pra ovelha E quando ele... Ué, calma aí Ele não removeu a lã Ele literalmente pegou a ovelha Tá comendo a ovelha Mano, para de fazer isso Ai, eu acho que eu já entendi Todo mob que ele pega Ele vira Agora o Steve e a ovelha Bom, mas bora ver qual é que é Ele tá ali com um arongole Ô, mano Não faz isso... Não? É, tá, beleza De uma ovelha ele virou um arongole Mas de boa Colocou fogo na galinha Que virou um frango assado gigante Que vai sair rolando por aí Será que ele vai matar essa montanha? Deixa eu ver, deixa eu ver Não, aparentemente não Bom, tem ali um gatinho novamente Não faz coisa errada com gatinho Gatinhos são muito fofos Tá, tem um gato e um peixe E o peixe engoliu o gato E agora o peixe virou... Meu Deus, mano O que é aquele negócio ali que tá rodando? Vocês tão vendo aquele negócio ali, velho? Tem uma vaca rodando muito louca ali Mas só vamos ignorar, né? Tá tranquilo Bora só ver o que tem dentro desse buraco Bem assustador e esquisito Tá, eles entraram Ah, saíram numa caverna Tá, já pegaram uma aranha envenenada E já botaram na cabeça, né? Assim fica mais fácil de quebrar as teias das aranhas De boa Ó, novamente ali tem uma lula Brilhante Mano, ele tá colocando tudo em cima da cabeça Vai, vai, pega esse zumbi e coloca em cima da sua cabeça Tá, ele não quis Até que ficou um chapeuzinho maneiro Ué, ué, ué Que isso? Ele pegou esse tipo de rebaixado Ah, mano, que da hora Tá, ele voltou, não sei porquê Mas ele tava rebaixado, tava legal Ali com o esqueleto O esqueleto deu uma flechada nele Mano, ele cortou o esqueleto no meio Tá, vídeo confuso Que eu vou colocar 25% de lógica E vamos para o próximo que é um tutorial Como quebrar a pedra Tá, bora ver Ele tá ali quebrando a pedra Isso é bem básico Ah, não, não Meu Deus O que que tá acontecendo nesse vídeo? Tá, beleza Muita maluquice começou a acontecer ao mesmo tempo A revolta das pedras Tá, eu creio eu que Não é assim Que isso, mano Esse vídeo tá fritando minha cabeça Quantos por cento de lógica eu vou dar nesse vídeo? É sério Vai ser muito pouco Tá, beleza Explodiu ali Ah, tá Chegou o Steve O Steve jogou uma TNT Que a TNT fez o mundo cair Ou será que a parte deles flutuar? Ih, Alex, já era Deu ruim pra você Eu tenho certeza absoluta Você vai morrer Você vai acontecer Você vai voar Morreu Tá, bora ver qual é que é ali A Alex tá quebrando a casa Meu Deus A casa vai esmagar ela Matou do lado Bom, tem a Alex de novo E dessa vez você vai aprender a mineira pedra É... Não sei o que aconteceu com ela Que isso, mano? Ô, village caro Sabe falar, rapaz Mercenário Jogou o ovo do dragão Que ficou um dragão Que ficou em pé Que vai quebrar uma pedra Mano Mano, que isso? Esse vídeo não faz sentido É sério Tá, ali o sapo ele tá comendo pedra Aí abriu, né? Meu Deus Meu Deus, sai daí Alex, agora você vai ficar gigante Vai, 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 vai Consegui Finalmente ela ganhou Pelo menos uma vez na vida dela Não, não ganhou Esse vídeo foi muito curto Mas corruiu minha mente Eu vou colocar 3% de lógica E indo para o próximo aqui Já começa desse jeito Ele pegando uma farm ali Dos villas Ficou com a cabeça toda amassada Nossa, ele deu uma cabeçada ali Nos bichos agora Saiu... É... Girando Mas tranquilo Chegou ali o Zubi Village De boa, tranquilinho Mano, esses bichos sempre amassados Me pegam muito, mano É engraçado demais Ó, o Aron Goli Ih, rapaz O que aconteceu? Ué Mano, o Aron Goli só deixou o braço dele ali E foi Estevez é um montão em cima de uma casa E tá saindo correndo por aí Ô, ô, calma aí É uma casa abandonada, né? Eles estão numa vila abandonada Eu não tinha reparado nisso Mas beleza Tá indo de um lado ao outro Tá, gente Isso daí tá me deixando tonto Para, para, para Vocês vão explodir, véi É, realmente explodiram Cara, que coisa bizarra Tá, mas agora bora ver Ele tá fazendo a coisa mais normal Que é pegar madeira Só que a madeira não surgiu Cara, que vídeo sem noção O último vídeo eu coloquei 3% de lógica Imagina esse daqui Eu vou ter que colocar o que? Zero? Ih, rapaz Chegou a galinha ali Mano, a galinha pegou uma espada Já era Hum, Alex Eu tenho péssimas notícias para você Mas Cara, não tem como ela morrer por uma flor De verdade Ah tá Ela não morreu por uma flor Eu acho que dava para morrer pela flor mesmo Caraca, que maluquice, mano Ué, calma aí Isso daqui é um gato? Gente, isso daqui é um gato Com uma vaga de pescar E isso daqui é uma bola de peixe Faz sentido? Que ganho Eu que não Tá, agora o Steve tá ali, ó Fazendo sua farm de porcos Mano Ele transformou num bife gigante Só que não aconteceu nada Mano, aconteceu muita coisa Que isso? É a revolta dos porcos, mano Tem um porco gigante Caraca, eles têm uma arma feita de village Que isso? Começou uma guerra muito louca Tá, beleza Estão atirando de um lado pro outro Não tô entendendo nada Mas aos poucos está surgindo um portal ali Nossa, velho Que da hora Ih, morreu Tá, ele tá meio baqueado Alguma granada explodiu Vai, Steve Pega ele, pega ele Vamos pro Nether, mano Sai daí que o bagulho tá louco Ué Agora eles estão no Nether O que é isso daí? Ah, são as novas espécies de porcos, né No caso, os piglins Ou era outra coisa Eu não vi Tranquilo, esses vão de boa Estão na fortaleza Estão a salvo Nada de porcos A taça é um zumbi pig Mano, ele pegou um fogo na mão E agora vai sair queimando todo mundo Nossa, velho Tá, isso aí foi inteligente Caraca, os dois Steve Estão lutando muito bem Contra a revolta dos porcos Mas agora tem um zumbi pig gigante O que ele vai fazer? Mano, sai daí Sai daí, sai daí, sai daí Vai, rapaziada Ué, ele pegou Ah, ele abriu uma passagem É como se fosse um bueiro Abriu uma passagem até O void do Minecraft Oh, calma aí Calma aí Esse locão aí Me dá um pouco de medo, hein Tá, tá bem esquisito no caso Cara, que lugar é esse? Eles entraram meio que num void Mas, pelo visto Foi uma passagem secreta Muito bizarra Cara, eu não vou tomar susto Nesse vídeo não, né Não é possível Eu tô aqui pra ver vídeo Sem lógica Não vídeo de susto Cara, tá muito assustador Parece os vídeos que eu faço Aqui no canal Mano, o que que é isso? O que é isso, cara? Não, tem uma coisa bizarra ali Eu não quero levar susto não, hein Tá, beleza Ah, rapaziada O que que tá acontecendo, hein Ai, mano Tem uma entidade ali, velho Só daí, mano Tá, ele deu um pulão Cara, por que que isso daqui Virou um vídeo de terror do nada? Que bizarro Tá, tipo assim Eu não tô enxergando quase nada Que dá na tela E muito menos vocês, né Tipo, ele só tá numa fortaleza Isso eu sei Ai, tem... Tem paz Ai, que susto, mano Não, eu sou o Steve Bobão Mano, eu não entendi muito bem Qual que foi a lógica desse vídeo Então, por isso que eu vou dar 1% E vamos direto para o oitavo vídeo Bom, aqui tá mais tranquilo Sem sustos nenhum Tá ali, ó O Steve, seu amigo No acampamento Tá tocando uma taiguinha Ó, chegou 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 a Alex Ô, Alex, que isso? Calma aí, mano Pra que fazer isso? Ai, 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 ai A galinha não gostou nada, nada Alex, você mereceu Essa é a verdade Ih, a galinha ficou revoltada Ih, olé Mano, que isso? Por que que Vigou a galinha? Ai, revolta das galinhas Rapaz do céu Mas que arma é essa? No Minecraft não tem não, hein Tá toda modelada, esquisitona Tá, mas beleza As galinhas estão atacando Ih, rapaz Voltou Voltou Atira, mano Defendeu legal Toma Vai pra lá Vai pra cá Se esquivou Rapaz, tá lutando Legal, viu Pra quem só tem uma arminha na mão Contra um monte de galinha Ué É, já era a galinha Tá, tô escutando um barulho Meu amigo Olha o tamanho dela Dela não Delas Porque tem duas Uh, agora chegou um monte Pelo que eu tô percebendo Esse Steve tá sozinho Tá, pelo visto Ele se jogou dentro do Void E, mano Que maluquice é essa? Que textura de Minecraft maluca? Ah, vai ser susto de novo Não vai ser susto de novo não, rapaz Porque aqui tá com duas armas Vai matar geral Nu Agora o negócio ficou da hora Vai lá Tá, a parede subiu Isso daí tá me lembrando Algum jogo Mas eu não lembro o nome De verdade Tá, tem uns bichão ali Uh, quem salvou foi a Alex Aí sim, Alex Finalmente, mano Você vai conseguir Você vai conseguir Legal Pela primeira vez na sua vida Você não vai morrer Quando você aparece Ela fez até um portal Olha que interessante Tá, será que Realmente a Alex Vai se dar bem Nesse vídeo? Tipo assim Certo que ela morreu pra galinha Né, mas Até agora não aconteceu nada Ela tá ali de boa Tá, né Eu acho que a Alex Não tá tão bem assim não, mano Ela virou um portal Como assim? Cara, ele tá lutando Contra um portal Que bizarro Assim, galera É bizarro Mas amanhã o tempo Muito da hora Imagina um portal Assim como o boss Ah não, ela tá bem A partir de agora O Ghast chamou O exército de Ghast Que... Gente que o senhor morreu só Ghast gigante com uma espada Alex, sai daí, rapaz Sai daí, Alex Ué Virou uma parte de aí De tênis, mano Tá Chegou um batalhão Ué, mas por que Que agora os portos Estão ajudando? Se bem que no outro vídeo Eles estavam bem revoltados, né Ó, ele chicou o braço Pra tá pegando Um pedaço do Nether E agora a Alex vai lá Tá, ela pegou o Strider O que que vai fazer, hein Tá, beleza Esticou ele legal Mas fez uma ponte, né, rapaziada Só subir, só subir Subiram Uou O esqueleto Que aparentemente tá normal Tá Deu uma espada Ué, você vai pegar essa espada Nossa, vai lutar contra a espada Cara, que isso Tá, beleza Vai pra lá, vai pra cá Alex Alex pegou Como assim? Ué, a batalha tava tão difícil Mas agora vai ser contra o Blaze Blazezão Cara, pegou meio que um Star Wars daqui Ele tem duas abas de luz Ué, cadê? Cadê a arma? Você não vai usar a arma, não? Ahá, Alex ajudou Então vai Caraca, que luta da hora, mano Tipo, tá bem coisa de anime, né De filme E chegou O Steve O Steve realmente tava sumido Mas chegou junto com o Rogli na mão, né Bizarro E ele veio pra salvar todo mundo Com seu portal feito de De Flint? Cara, é um portal feito de isqueiro Que você usa um portal pra tá acendendo Em vez de um isqueiro É tudo trocado Ah, isso daí é legal Mas funciona? Tá, aparentemente Funcionou Eles estão de volta lá pro mundo E a galinha está aí Eles acharam que fugiram Mas não fugiram não Porque ainda tá na revolta das galinhas Ué Vocês vão matar ou não? Ué, agora o clima ficou legal Vai, 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 vai Nossa, que isso? Rapaz, mano Utilizou bem Yeah Chegou a galinha chefe A general Nossa Fui Fui A batalha Já que ele aprendeu ali No dedo ia batalhar, né Uh, se esquivou Foi pra um lado pro outro Tá desviando de balas Vai, mano Só dá uma Corta essa galinha aí Alex Alex ajudou Alex Então tá tudo bem com você Realmente Parabéns Aqui nesse vídeo Nada de ruim aconteceu com você Sempre tá bem Tá de boa Tá tranquila Mas, mano Continuou sem lógica, velho Pra não dar um zero Eu vou colocar meio por cento E já vamos direto Para o último vídeo Que eu quero ver Ah, esse daqui é um ambiente Bem diferente Onde tem a Alex O Steve E... Que que é isso aqui? Um Hegelbarn vestido de coelho? Tá, mas bora ver Qual é que é desse vídeo Tá, beleza O Steve começou a dançar E o Hegelbarn começou A ficar maluco Olha que só tá balançando De um lado pro outro E... E calma Não vai acontecer nada, mano Mas que música é essa? Que bizarrice Mano, acabou Cara, esse foi o vídeo Mais aleatório que eu vi Sem sentido nenhum Então a lógica dele Vai ser 0,01% Sendo assim Um grande campeão Desse vídeo Mas você também pode ser Um campeão Clicando nesse vídeo Que tá aparecendo aqui na tela Clica aí, vai Não custa nada